Conseguem ver a diferença, malta? Vocês conseguem ver bem esta diferença? Tipo, não tem nada a ver. Pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. Malta, neste vídeo vou-vos dizer, para mim, qual é a melhor catraneta do Euro 2020 Tournament Edition para vocês colarem os vossos Chromos. Eu tenho aqui versão portuguesa, versão portuguesa grátis, versão alemã, versão azul, e versão de capa dura. Está aqui em falta uma versão que eu ainda irei receber futuramente, que é a versão Pearl Edition, a versão prateada, que apenas foi lançada na Suíça. Se tu acabaste agora de chegar ao canal Chrome e ainda não conhecias este canal, vou-te pedir que tu subscrevas, deixes o like e comentes aí embaixo, neste momento, qual é a equipa que te falta menos Chromos para terminar. Por falar em Chromos, eu sei que vocês querem muito, mas mesmo muito, que eu comece a colar Chromos aqui no canal. Eu tenho aqui este montão aqui para colar. Se vocês querem, que eu colo desesperadamente, que eu sei que muitos vocês querem, bora bater neste vídeo 400 likes rapidamente. E assim que o vídeo bater os 400 likes, malta, eu começo a colar os Chromos. E fazemos uma minissérie, um spin-off da coleção Euro 2020, aqui no canal Chrome. Para não ser apenas um vídeo em que eu vos vou mostrar, então, estas 5 carretas, vou também fazer aqui uma abertura de 5 saquetinhas e, no final, vocês vão ser o nosso top player. Não me perdem mais tempo e vamos passar para o nosso Staminézinho. Malta, já estamos aqui no nosso Staminézinho, aqui com 5 catranetas e 5 saquetas. Vamos primeiro começar por abrir aqui saquetinhas. Primeira saqueta, vamos lá ver, malta, o que é que nos sai aqui nesta mini abertura, não é? 5 saquetinhas, só para, digamos, não ficar aquele gosto amargo de ver aqui o vídeo do canal Chrome sem nenhum os Chromos a serem mostrados. Temos, então, o Benjamin Pavardo, defesa direita e central da França. Depois, temos 2 de resenhação da Turquia. Tchangu e Tectemir. Olha o Ristovski, o antigo lateral direito do Sporting. Bril e embalou. E temos Kylian Mbappé, malta! Que é isso, rapaz? Tenha calma! Kylian Mbappé! Ui, Jesus! Só faltava vir agora aqui o Ronaldo. Só faltava vir aqui o Ronaldo, malta. Se era aqui o Ronaldo, eu não sei, sinceramente, quem é que vocês vão ser para top player. Mas, neste momento, sem dúvida que Kylian Mbappé seria o escolhido. Bem, se vier o Ronaldo, se vier o Ronaldo, malta. Temos aqui o Karl-Mario Nagy. Depois, temos o Chimansky, da Polónia. Ferreira Carrasco. Zinchenko. E Marco Veratti, da Itália. Companheiro de equipa do Kylian Mbappé, do PSG. Por acaso, eu curto de ver o Mbappé no PSG, malta. Eu acho que, certamente, ele teria outro protagonismo se fosse para outra liga. Mas, eu gosto muito de um PSG. Temos aqui o símbolo da Finlândia. Jorgensen Ickiair, da Dinamarca. Temos Mathias de Ligt, da Holanda. Ora, vai para aqui. Para vocês, talvez, poderem escolher. John McGinn, da Escócia. E temos o Pavão Pervan, da Áustria. Será que vem o bicho? Será que vem o bicho? Será que vem o bicho? Temos o Toby Alderweireld, da Bélgica. Lindendijk C. Fraser. Anko, da Eslováquia. Schuller, da Finlândia. E temos a Andrea Bellotti, da Itália. Vamos para a nossa quinta e última saqueta. Antes, começámos a ver aqui as nossas cadernetas de Euro 2020 Tournament Edition. Temos o Fabinho Ruiz e o Thiago Alcântara, em ação pela Espanha. Osdoiev, da Rússia. Temos o Chonin, da Rússia. Ora, não tem símbolo. Está com aquela camisola, tipo, que se compra ali na Sportzone. Temos o Buraco Vilmash. E temos aqui o Mário Fernandes, da Rússia. Por isso, malta, digam-me aí, já comentarem aí embaixo, para vocês, qual é o vosso top player. Matias Deleurto ou Kylian Mbappé. E agora, sim, vamos ver, então, as diferenças entre as cadernetas do Euro 2020 Tournament Edition. Eu vou começar aqui, já, pela caderneta que, para mim, não é tendo comparação para estas quatro cadernetas, em que vocês não poderiam colar cromos. Por isso, vou começar aqui pela caderneta azul, a versão azul. que é uma caderneta que apenas saem, pelo menos, nestes países que estão aqui representados. Vocês podem ver aqui países bastante exóticos, como as Ilhas Maurícias. Temos, se existe foca... Ok, estão a ver ali. Hong Kong, Marrocos, Eslováquia, Bulgária, Malta, Singapura, África do Sul, Chipre, Roménia, Grécia... Eu nem tinha noção que isto era lançar, tipo, nas Maurícias, em Hong Kong, Singapura. What the fuck, não é? Mas, basicamente, esta coleção distingue-se por ter menos cromos que a nossa coleção. Vocês verão que, pronto, o interior é praticamente igual, com o simples facto que o bordo do cromo desta coleção é azul, ao invés da nossa, como vocês podem ver, laranja. Não é novidade para vocês. Eles, basicamente, trocaram a ordem do ano passado. O preview deles era laranja e nós temos este ano a nossa coleção laranja. Vou-vos dizer que o papel da caderneta deles é melhor que o nosso. É melhor que o nosso, mas não é, sim, tão melhor. Este aqui não vai ser o melhor papel aqui da caderneta. Mas, como vocês podem ver, a caderneta é diferente. Tem esta particularidade. Isto não são cromos, malta. Isto são, basicamente, já desenhos impressos. Não me perguntem porquê, não me perguntem porquê é que eles têm menos cromos. Não faço ideia, não faço ideia se têm a ver com direitos. Não me parece, não me parece porque seria estranho que alguns países europeus tivessem, tipo a Bélgica, que é um país onde a União Europeia tivesse direitos diferentes. Não sei. Não faço ideia a razão deles não terem as cromos. Pois, também, vocês podem ver aqui o bordo, também aqui, dos passos cromos é azul. E, também, aqui, esta parte difere de nossa, que aqui nós temos, aqui, laranja. Vocês vão poder ver. Vou-vos mostrar da portuguesa. Ok. Pronto, vou mostrar aqui. Isto é da Bélgica, mas vocês podem ver que aqui é diferente. Aqui é laranja e aqui é azul. E, na parte final, vocês poderão ver que é tal e qual como a nossa, mas o pedido dos cromos, obviamente, não há em português, mas há em cada um dos países que vocês podem pedir os cromos. Olha, nem sabia que nas Maurícias, olha, falam francês e falam inglês. It says it to finish your sticker collections. Muito bem, muito bem. Sim, senhor. Sim, senhor. E esta caderneta é, simplesmente, para coleção. Eu já mandei vir a Pearl Edition de uma amiga minha que mora na Suíça. Ela fez-me esse grande favor e conseguiu uma caderneta da Pearl Edition. E, também, tem a caderneta italiana, a caminho que tem aquela particularidade de ter aqui em cima. La grande era a coleta pela juventude. Típico em todas as cadernetas que saem em Itália. Por isso, esta caderneta, vamos já pôr de parte. Não vai contar, então, digamos, para a vossa coleção. Porém, senão, poderiam colar os cromos daquela coleção, desta coleção, na caderneta azul, obviamente. Temos aqui a capa dura. Agora, vamos avançar para as três cadernetas de capa mole, sem ainda haver a capa dura. Nós temos aqui a versão alemã, esta é a versão portuguesa e esta é a versão portuguesa gratuita. Nós vamos já começar aqui pelas diferenças entre portuguesa e alemã. Que as diferenças, na minha opinião, são gritantes. Esta é a alemã e esta é a portuguesa. Vocês conseguem logo ver que as letras têm cor diferente. Portanto, a alemã é branquinha, aqui branquinho, e a nossa, vocês conseguem ver que é tipo um cinzeno. Parece um branco sujo, na minha opinião. E aqui, para mim, é logo um ponto a favor para a alemã. Outra coisa, vocês conseguem ver que é um laranja muito mais vibrante que a portuguesa. E esta caderneta, por acaso, aqui no vídeo não faz jus, mas também brilha um pouco mais. Não sei se vocês conseguem perceber. Mas tem uma... As diferenças são gritantes. Aqui o próprio laranja é diferente. É muito mais vivo. A parte de trás, vocês verão que os verdes são completamente diferentes, malta. Para além do preço da caderneta alemã ser 2€ e a nossa ser 6€. Estas diferenças aqui são importantes. Mas, para mim, a diferença mais importante no que toca uma caderneta é a qualidade do papel interior. Porque o material da capa diria que é o mesmo. Mas, a diferença está no interior, malta. Vou-vos mostrar a nossa. Vocês devem conhecer e vocês deverão achar que não é, de facto, o melhor papel. Vocês conseguem ver que é um papel... Eu não diria a nível de jornal. Também não ia pôr nesses termos. Mas, não é a melhor qualidade. Por exemplo, comparando com outras coleções. Mesmo a do futebol, eu acho que é um bocadinho melhor do que esta. Mas, vocês podem ver que não há brilho. Não há brilho. É um papel que ondula. Vocês conseguem ver que o papel está um pouco ondulado. Vocês poderiam estar a dizer que isto aqui é aqui da zona de Lisboa. Porque há bastante dominado. Poderá ser por aí um bocadinho malta. Mas, não quero que seja o mais importante. Mas, vocês conseguem ver que não é um papel de nível superior. E, agora, eu vou-vos mostrar a alemã. Antes de pôr uma frente a frente. E, vocês vão ver as diferenças. Vejam bem. Vejam bem a diferença. Não ondula. Tem outro brilho. E, agora, eu vou comparar aqui a página da Itália. Com a edição portuguesa. Com a edição alemã. Opa! Esta é a portuguesa. E, aqui, é a alemã. Conseguem ver a diferença, malta? Vocês conseguem ver bem esta diferença? Tipo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E, quando vocês vão aqui à página dos grupos, aqui de introdução, vejam bem as cores. Estão a ver estas cores? Comparem bem com as cores aqui desta página. Vejam bem. Estão a ver? Nada a ver. Nada a ver. Pronto. Liga alemã. Liga alemã. Peço desculpa. Caderenta alemã. Sem dúvida que vocês puderem escolher. Eu escolhi entre a liga caderneta alemã do que a caderneta portuguesa. Agora. Muitas pessoas me têm perguntado. Gil, onde é que tens arranjado a caderneta grátis? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Foi aqui neste vídeo aqui em cima. Vocês podem ir lá e ver onde é que eu arranjei a caderneta. Agora. Esta é a versão gratuita. Como vocês podem ver. Exemplar grátis. Proibida a sua venda. Vamos aqui à parte do skillsy. Vocês estão a ver aqui o skillsy? Ok. Agora. Vamos aqui ao skillsy da caderneta a pagamento. Onde é que está? Onde é que está o skillsy? Onde é que está o skillsy? Está aqui. Eu vou-vos aqui tentar fazer aqui um zoom. Aqui um pouco mais perto. Esta é a versão a pagamento. E esta é a versão grátis. Eu sei que daí podem ser muito perceptível. Mas. Esta caderneta ainda tem cores mais mortas. Que a caderneta a pagamento. Por isso, malta. Assim. É da vossa escolha. O material não difere muito. É praticamente o mesmo. É praticamente o mesmo. Não tem diferenças nenhumas. Mas a nível de cores. A caderneta a grátis. Vejam bem. Estão a ver aqui. Agora vou-vos mostrar aqui esta. Esta aqui. Que é a gratuita. Ainda é mais. Digamos. Mais morto do que a nossa a pagamento. Por isso. Malta. Entre. A gratuita. E. A pagamento. Se vocês só tiverem estas duas opções. Eu aconselho esta a pagamento. Terem uma gratuita. Sim. É engraçado. Eu gosto de fazer várias versões. Não sou louco. Não andei a procurar pelo mundo inteiro. Mas. Eu preferiria. A coleção gratuita a pagamento. E. Agora. Claro. Temos aqui. A capa dura. A capa dura. Eu. Pessoalmente. Não vou colar aqui cromos. Ok. Porque eu comprei esta caderneta. Para teremos como coleção. E até o próprio papel. Na minha opinião. Que já está aqui há algum tempo na minha casa. Não. Não parece ser assim tão bom como a malta pinta. Vocês conseguem ver? O papel ondula um bocado. Ok. Sem dúvida que a nível de capa. E a nível de longevidade. Talvez. Por exemplo. Se vocês forem um gajo como eu. Vossos tenham cuidado com as vossas cadernetas. Eu acho que a capa alemã. A caderneta alemã. Seria a melhor caderneta. Agora. Se vocês são um pouco mais cuidados com as vossas cadernetas. Claro que a capa dura. Dará outra resistência. E isto durará muitos mais anos nas vossas mãos. Do que certamente uma capa mole. Como eu não tenho por hábito fazer cadernetas de capa dura. Não vou fazer este ano. A única que eu tenho em capa dura é a Copa América de 2019. Porque foi um colecionador que me arranjou de nada na altura. Ele não conseguiu arranjar a capa mole. E então eu disse não tem problema. Pode ir cá para dura. Mas isto aqui certamente é engraçado. Até como digamos como edição de colecionador. Eu vou guardá-la. Interiormente todas as cadernetas. Todas as quatro cadernetas são iguais. Os grafismos são todos iguais. Não muda nada. Por isso malta. Na minha opinião. Se vocês pudessem optar. Seria. Ou versão alemã. Alemã. Ou versão de capa dura. Para mim. Estas duas versões. São as melhores. Para colar cromos. Malta. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram. Não se esqueçam de deixar aquele mega like. Um grande abraço meu. Para vocês todos. Todos vão desse lado. Fiquem bem. Fiquem por aí. Stay there. Stay tuned. And... See ya. 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 Legenda por Sônia Ruberti